Oi amor, cheguei. Olha só o que eu trouxe pra você. Tô te mandando esse relatório aí pelo e-mail, viu? E as planilhas também. Ô amor, me desculpa, eu não sabia que você tava ocupada, tá? Mas me desculpa. Eu vou sentar aqui e nem vou te atrapalhar. Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi ter pago essa faculdade pra você. Você fica tão linda assim, trabalhando, sabia? Já tô te enviando aqui, viu? Amanhã a gente se encontra na reunião, tá? Tchau. Cláudio, com que dinheiro que você comprou isso? Nossa amor, eu passei lá naquele lugar onde você compra aquele bombom que você mais gosta. Aí eu tava vindo e eu pensei em comprar esse bombom pra você. Que assim eu poderia alegrar seu dia, né? Você trabalhou o dia todo, você deve tá cansada. Cláudio, eu tô querendo saber com que dinheiro que você comprou isso. Calma, meu amor. É que eu economizei no dinheiro da condução de ir pro trabalho. Eu fui de pé e economizei, juntei o dinheiro e comprei esse aqui pra você, pois eu sabia que era o que você mais gosta. Entendeu, amor? Agora toma aqui e vem cá, me dá um beijo. Você tá fendendo? Como assim você vem me dar beijo? Você toda fedorenta assim? Eu tomei banho, passei meus creme importados. Se eu fosse você, eu ia tomar um banho. Nossa, amor. Não precisava você fazer isso comigo, não. Nossa, eu só comprei o que você mais gosta, que o bombom que você gosta e você fazer isso comigo. Chega, chega, chega! Nossa, eu não suporto quando você fica se fazendo de vítima, de coitadinho. Olha pra mim, Cláudio. Eu trabalho no conforto da minha casa, assim, um pingo de suor. E você aí, o que você não se inspira em mim? E vai fazer uma faculdade, vai trabalhar também, igual eu. Fica aí trabalhando, servente de pedra. Olha pra mim, olha pra você, é o meu nível. Pelo amor de Deus! Nossa, meu amor, não precisa você falar assim comigo, não, tá? Você sabe que eu não tive como estudar, nem tive tempo pra estudar, porque esse tempo todo eu fiquei trabalhando pra poder pagar a sua faculdade. Então eu não tive como estudar. Mas eu prometo que eu vou estudar também, vou me esforçar, né? Quem sabe, também eu posso sim, também um dia conseguir um emprego bom igual você, né? Você fala que me ama tanto, Cláudio. Mas será que você me ama mesmo? No meio das minhas amigas, você é motivo de chacota. Chacota, amor? É, o pedreiro, o servente, entendeu? Nossa, amor, mas esse é um trabalho digno que eu faço. E eu também usei esse trabalho pra poder pagar a sua faculdade, ué. Digno, Cláudio? Digno por digno? Digno mesmo é aquilo que dá dinheiro. E você vive nesse perrengue. Eu não tô aguentando mais. Nossa, meu amor, eu sinto muito, tá? Mas eu prometo pra você que eu vou me esforçar e eu vou dar a volta por cima, eu vou melhorar, tá? Tá, melhora mesmo, viu? Mas agora você pode deixar eu trabalhar? Posso sim, posso sim. Eu vou deixar o bombom aqui com você, você ainda vai querer? Não, não quero nada não, não quero nada não. Tá, então tá bom, aí eu vou tomar um banho ali, que eu tô bem cansada. Vai mesmo, vai mesmo, tá precisando. Nossa, eu já tô atrasada pra reunião, meu Deus. Chefe, me ligando? Fala, né, chefe? Bom dia, Nicole, você já está vindo pro serviço? Não, não sei ainda, eu não tô atrasada, mas eu já tô chegando, viu? Então, Nicole, não precisa você vir, porque a empresa está passando por uma mudança. E infelizmente tivemos que desligar o quadro de funcionários. Aí não é pra você vir mais. Sério, chefe? Não fala isso não. Aí só na segunda-feira que você vai vir aqui, na empresa, pra você assinar toda a papelada da sua demissão, tá bom? Não tá bom. Tá, tchau. Nossa, meu Deus do céu. E agora o que eu vou fazer, meu Deus? Nossa, que situação. Meu Deus do céu, o que eu vou arrumar? Nossa. Vou ligar pra Cláudia. Nossa, a Nicole me ligou nessa hora. Mas ela tá no trabalho, tá trabalhando. O que é, será? Fala, amor. Oi, amor. Você não sabe o que me aconteceu. Eu acabei de receber a ligação do meu chefe. Eu fui demitida. Demitida, amor? Mas como assim? O que você fez? Eu não sei, amor. Corte. Reduzindo empregado, reduzindo custos. Agora eu tô desempregada e eu não sei o que eu vou fazer. Nossa, meu amor. Mas não se preocupe. Eu ainda tô aqui, tá? Eu vou ter responsabilidade com a casa, como eu sempre tenho tido, tá? Não vou deixar faltar nada. Não se preocupe, tá bom? Eu sei que não vai ser a mesma coisa que antes, né? Que você tem costume. Mas você pode ter certeza que eu vou cuidar da casa. Vou cuidar de você, tá bom? Nossa, amor. Eu tô tão desesperada. Tô desempregada. Tô sem renda nenhuma. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Amor, eu sei como é. Mas não se preocupe. E a gente já recomeçou várias vezes. Não vai ser dessa vez que a gente vai passar por isso. E ficar pra trás, não. Pode ter certeza. Se precisar, eu vou fazer hora extra. Eu vou fazer hora extra, tá? Pra poder ajudar mais em casa. Eu vou me esforçar e a gente não vai passar necessidade. Tá bom? Tá bom então, amor. Não demora hoje não, viu? Amor, não se preocupe, tá? Eu vou chegar daqui a pouco. Eu até tô aqui terminando de almoçar. Mas daqui a pouco eu vou sair, tá? O serviço já tá acabando aqui. Eu vou também pedir uma folga pra eu poder ir pra casa e ficar com você, tá? Só queria que você não se preocupasse, que eu te amo, tá? Tá bom então. Fica tudo bem. Te amo. Então tá. Tchau. Oi, meu amor. Cheguei. Nossa, amor. Que bom que você chegou. Eu tô aqui desesperada. Eu não sei o que vai ser da gente. Eu não sei o que vai ser de mim. Meu amor, você deve lembrar que multinacional nem sempre existiu na sua vida. Tudo bem, você estudou, se esforçou, formou. Mas, olha só, eu como pedreiro sempre banquei essa casa, sempre te dei tudo que você precisava nessa casa. Então não há motivo pra você se preocupar, tá bom? Então não há motivo nenhum, amor, pra você ficar preocupada, tá? Não, não. Não encosta em mim não, que eu tô fedendo. Não, amor, não, amor. Me perdoa, amor. Tudo que eu falei com você, tudo que eu fiz com você, amor. Tá, tá bom. Eu te perdoo sim. E, amor, eu tenho que te falar uma coisa, olha só. Eu como pedreiro, amor, eu construí tudo isso aqui que você tá vendo, tá? Então não há motivo nenhum pra você se preocupar. Eu nunca vou deixar a nossa família desamparada, tá? Tá bom, amor. Te amo. Em um relacionamento é preciso haver amor e companheirismo entre as partes. Sem isso, o relacionamento está fadado a ruínas. Se você também concorda com isso, curte esse vídeo, compartilhe e comente aqui o que você achou.